A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O rastro leva pra baixo do estameiro. Vou ter que continuar a pé. A CIDADE NO BRASIL 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 NISSA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Você já pensou que tudo isso pode ser tipo uma experiência psicológica? Que a gente tá só servindo de bião no tabuleiro de algum maluco. Não? Ah, beleza. Eu também não. Cadê o Robin? A gente deveria ficar de olho no moleque. Senhor, Nissa sempre foi a integrante mais sensata da família. Mas você confia nela? Sim. E está preparado para tirar uma vida por ela? Senhor, se não se importar, eu só queria sugerir que, dada a longevidade sobrenatural de Raz e sua existência prolongada artificialmente, isso sem falar que, essencialmente, ele já morreu, pode-se argumentar que... Bem, talvez ele... Jurei nunca matar. Ele é um fanático resoluto e perigoso, senhor. Se voltar a ter força total, sabe-se lá o que ele vai fazer ou quem vai ferir? Será que evitar uma ressurreição profana é o mesmo que tirar uma vida? O que você faria, Alfred? Eu não sei, senhor, mas lhe darei apoio não importa o que escolher. Os leais montaram defesas contra os ataques rebeldes. Que consideração a deles, senhor? Eu não sei, senhor, 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 senhor. Eu não sei, senhor. Não perca mais o nosso tempo. Você não era um homem bom, Bryce, mas tinha convicção. Parem-nos! Matem-nos! Dependam nosso mestre! Parem-nos! Tchau! Parem-nos! Meu pai, em que monstro horrível você se transformou? Quanto tempo ele tem? Talvez horas, talvez dias. Não importa. Não há volta pra ele agora. Vou levá-lo ao TPGC. Ótimo. Os reais vão se dispersar. E vou cumprir minha palavra. De agora em diante, a Liga não se envolverá em Gotham. Nissa. Não faça com que me arrependa. Senão você vai. Vamos lá. Detetive... ...orgulho... ...de você. Bruce tem um problema... ...dos grandes. Já ouviu falar de Iron Heights, o dirigível prisão? Bom, ele caiu. Fez um pulso forçado na Baía de Gotham. Pode haver mortes... ...ou... ...fugitivos. Encontre-me lá. Eu escuto que os tiras dizem de você pelas costas, seu maluco. Eles não acreditam. Acham que você vai perder. É. É. Atenção 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 Bom trabalho, Batman Estou aqui É, estou a caminho Não tenho capa, lembra? Penitenciária Ironhides, o que sabemos? O que posso dizer? Imagine a pior prisão do mundo Tão ruim assim? Não, mas ainda é bem ruim O que não entendo é o que estava fazendo no espaço aéreo de Gotham Deve ter pego alguém que a gente não tá sabendo Vou entrar. Te vejo lá dentro, Bruce. O dirigível caiu. Como? Jones! Crocodilo! Quem quer que seja aquele lagarto? Fugiu. Fez picadinho do motor. Ainda tá por aí, Batman. Caçando a gente. Não se preocupe. O levaré a um lugar seguro. Asa noturna. Esse dirigível estava com Waylon Jones preso. Ele está à solta. É, percebi. Encontrei um guarda. Digo, metade dele. Continue. Precisamos encontrá-lo rápido. Fique na sua cela. Vou tirá-lo daqui logo. Preciso salvar o guarda primeiro. Não vou aguentar muito mais. Batman! Aqui! Socorro! Obrigado. Ah, eu achei que não ia sair. Tinham prendido o crocodilo aqui. Pra quê? Só sei que foi tudo uma má ideia. O Rankin estava brincando com fogo. Sabe onde os outros estão presos? Eu vi o diretor aqui logo antes da queda. É melhor se apressar com essa coisa solta por aí. Chegarei até ele logo. Espere aqui. Eu te cheguei até ele. Eu ocho. Eu vou agirar. Eu vou agirar. Eu vou agirar. E tirem daqui! Socorro, Batman! Obrigado. Precisamos sair, Batman, imediatamente. É preciso apreender Waylon Jones. Deixe esse lugar afundar com todo mundo. Você precisa... Asa noturna, venha até a minha localização agora. O Crocodilo? Ele pegou o diretor. Estou a caminho. Você não assusta a gente. Estou honrado. Vamos fugir daqui. Estou a equipe. Ah! 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 E aí? Ele levou o diretor. Por que não matá-lo e fugir? Talvez goste de comer com calma. Os prisioneiros já não são problema. Está seguro. Cara, obrigado. Quando eu ouvi a cela se destrancando, eu achei que era o fim. Preciso de acesso a essa porta. Boa sorte. Ele usa cartões de acesso. Precisa de dois homens. Assim que o dirigível começou a cair, eles vazaram. Filhos da mãe sortudos. Vou encontrá-los. Às a noturna, vou atrás dos cartões. Tire os sobreviventes do dirigível. Pode deixar. Vou checar o banco de dados para não esquecer ninguém. Mestre Bruce, o dirigível fez um pouso forçado e dois guardas saltaram de paraquedas. Bom, não posso dizer que foi em segurança, senhor. É Gotham. Envie a localização deles. Claro, senhor. Mas só consiga encontrar o local aproximado do pouso. Terá de procurar sinais de paraquedas quando chegar lá. Acesseia a segurança. Com isso, você pode voltar por onde entrou. Acesseia a segurança. O Batman acertou um trono e serpente. O Batman acertou um trono e serpente. O Batman acertou um trono e serpente. Alfred, um dos guardas não sobreviveu. Aviso o que és para buscar o corpo. Claro, senhor. Torçamos que o outro esteja melhor. O morcego precisa morrer logo. Não acredito que ainda não pegaram ele. Adoro essa cidade. Tem até vítimas caindo do céu. Você sabe o que é isso, cara? O troco. O que o Zeco está fazendo aqui? O que é isso? O crocadilo está com o diretor. Me dê o cartão. Certo. Mas quando você chegar lá, a gente só estava fazendo nosso trampo, certo? Asa noturna. Consegui os cartões. Qual é a situação? Estou trabalhando com o cast para levar todo mundo para o DPGC. Quando terminar, volte ao dirigível. O crocadilo não vai fugir. Perdemos um, senhor. Ele está fazendo você de otário. Ele está fazendo você. Você está fazendo você em torno. Aqui você está acontecendo. Você está fazendo você? Vamos lá. Por que demorou? Ah, sentiu minha falta. A porta de segurança abaixo está destrancada. Podemos entrar ainda mais no dirigível. É. Não queremos deixar o fugitivo canibal gigante esperando. Não queremos deixar o fugitivo canibal gigante. São sanadas quase instantaneamente. E a mão da cobaia já foi restaurada totalmente após a amputação. Agendamos mais cirurgias para ver se é possível acelerar o crescimento dos tecidos. Os testes em humanos estão em andamento. O próximo passo é estabilizar o DNA recombinante. Temos muito trabalho pela frente. Como efeito colateral, a fisiologia da cobaia está mudando. Possivelmente como reação de adaptação ao trauma. Os sedativos estão se tornando menos efetivos. O extermínio, embora indesejável, deve ser considerado. O diretor fez experiências com o crocodilo e outros prisioneiros para usar a condição dele como arma. Parece que o crocodilo quer vingança. Não posso culpá-lo. Devem estar logo à frente. Vou pela grade de chão. Te vejo do outro lado. Tastreamos a cobaia até seu covil. Embaixo do farol de volta. Me solta! Você me deixou pior. Me cure! Não posso. Sua mutação foi agravada pelo trauma. Não há nada que possamos fazer. Mentiroso! Mate ele! Corta a cabeça dele! Vamos ver se ela cresce de novo. Conheço o seu cheiro, meu filho. É por causa do Foz Barba. O diretor vai pagar. Lute! Não deixem vencerem. Não deixem vencerem. Não deixa ele aqui. Não deixem vencerem. Como nos velhos velhos. Quer fazer uma competição? Quer fazer uma competição. Vámonos! Devonta! Ah, você é meu! 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 Torturou esses homens! Eu não vou implorar por seu perdão! Eu não perdoo! Ah, sério! Como tiramos o crocodilo daqui? Já faz muito tempo, homem lagarto. Temos que botar o papo em dia. O prisioneiro é seu, Gash. Fugiu uma vez! Vou fugir de novo! Tenta morder isso aqui, garotão! Não entende o que mais importa, Batman. Meu trabalho é proteger esse país. Você se importa mais com esses animais... Ah! Está doido! Não pode me pôr do lado desse monstro! Me tire daqui! O que aconteceu com você foi errado, mas matou pessoas. Terá de pagar por isso. Quando o diretor vai pagar? Ele vai ser julgado por seus crimes. Não! Ele vai morrer! Todos vocês vão! Usou as sirenes da polícia para nos hipnotizar. Quero saber como. Não, 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 não. Um mágico seus truques não revela. Deixar você confuso me enleva. Alice, que tal preparar um chá e ficar juntinho de mim já? Precisa de ajuda, Jervis. Se quer ajudar, por que tanta caretice? Junte-se a mim, Batman. Seja minha Alice. O Corum financiava seus experimentos. Quero nomes. O que você quer não me interessa, Batman. Vai indo. Você vai falar. É sempre assim. Você se esquece, Batman. Como cientista, adoro invalidar uma hipótese falha. Estou indo para a Divinity Church. O Charada não desistirá, Alfred. O orgulho dele não deixa. O senhor vai acabar com ele. Tenho certeza disso. O Cavaleiro vai pôr as mãos no seu pescoço de novo, Batman. Da próxima vez, ele vai terminar o serviço. O Cavaleiro vai pôr as mãos no seu pescoço de novo. Ouvi dizer que as máscaras não vão ajudar. A toxina é forte demais. O bastante ruim. Enquanto o cavaleiro vai sair de novo. O que é o Marcelo? Oficial a gente tem emeptação. Esta deve ser a entrada. Mas antes você já understande, para aí. Estou indo para a Divinity Church. O Charada não desistirá, Alfred. O orgulho dele não deixa. O senhor vai acabar com ele. Tenho certeza disso. Uma vida não examinada não merece ser vivida, detetive. Eu tenho me perguntado por que deixo você me importunar tanto. Você é enganador, trapaceiro. Um homem fortão e fantasiado brincando com brinquedinhos caros. O maior detetive do mundo. E todos de Gotham até Star City acreditam nisso. Não posso suportar uma fraude, detetive. Um diletante mascarado entre intelectuais que rouba até a última gota de apreço, dignidade e respeito. Seja bem-vindo, detetive, ao esforço onde irei de modo figurado e, quem sabe, literalmente, despejado. Despejado. O objetivo deste exame aquático não poderia ser mais simples, detetive. Basta baixar a água. Mas primeiro é hora de uma charada, parada. O que é, o que é, detetive? O que os morcegos fazem quando estão em casa? Muito bem, detetive. Acho que você está pegando jeito. A água desceu, mas você ainda está muito demais para o seu próprio pé. Olha para você, detetive. Venturado nesta máquina horrorosa, como se fosse um candelabro feio. Não, detetive. Evite as lâminas rotativas e pontiagutas da morte. Da morte. Sabe, detetive, se tivesse configurado aquele ponto para soldar, você estaria muito rápido? Muito rápido. Mas será que haveria alguma satisfação nisso? Você será sua própria ruína, detetive. Eu não tenho dúvida. Mais um perguntou. A água está tão baixa que a sua chã fica abriagada de se libertar. Demorando para os meus shootouts. Também está nãoBREGAS. Essa, dessa, eu queria que você destruí seus rolos. Queria! Faz parte do meu superplano construído. Recapou o médico. Pronto. Não pense que não fui tentado por um truque barato e uma morte rápida, detetive. Mas acabarei com você de forma justa. Deixarei de me derrotar e engargalharei quando você falhar. Você é merda. Muito esforço, detetive. Você está alguns minutos atrás das minhas expectativas. Por isso minhas projeções estavam erradas. Falei ao não considerar sua incompetência e estupidez como duas variantes distintas. Peço desculpas, detetive. Vou recalcular bem rápido. Maravilha, maravilha. Você é mal-estado. No grau exato que minhas equações prevê. Cuidado ao sair. Eddie, será que podemos mudar de jogo? Esse já está ficando velho. O que é o que é? Tem uma capa, um capuz, mas só que não dá para confiar que ele não vai te matar. Ele vai te matar. Torcendo para o Eddie não ter começado a trapacear. E dizem que gato preto dá azar. Outra chave, muito bem. É claro, você perderá todas as nove vidas no momento em que eu apertar este detonador. Mais uma porta destrancada. Que surpresa. Eu sempre fui o homem mais inteligente do lugar. Forçado a suportar as suspeitas e a somparia daqueles cujas pacas faculdades mentais os proibiam de apreciar o fato. E então você apareceu em Gotham. Vestindo suas habilidades cognitivas marginalmente superior aos marginais comuns. E disfarçado de herói e como as pessoas se impressionaram. Para o orfanato, herói. Hora de se unir a mulher gato para outro teste. Outra chave, muito bem. Deveria voltar ao carro. Está sob ataque. Pensei mesmo em quanto tempo o Eddie deu para mostrar as caras dele. Você voltou. Eu disse que tiraria você daqui. Eu sei. É que... Ai, deixa. Vamos para a próxima sala antes que a minha cabeça exploda. O Coringa morre, leva metade dos criminosos de Gotham e fico meses sem saber de você. O que é isso? Estive ocupado. Uhum. Sei que vocês eram próximos. Mas você precisa voltar. Conhecer novos manígros. Não pode sofrer para sempre. Ele deixou pontas soltas para trás. ...paras de charadas para dois imbecis e não apenas para algo. Penas, penas, penas... Ora, juntos, vocês dois são quase inteligentes. Cavaleiro das trevas. Depois de perder a sua amiga felina e chorar sobre seu cadáver, que tal fazermos isso de novo mais? Com o hobby. Ou quem sabe com aquele seu filho pródigo de Bloodhaven. Se eu pular, alcanço a abertura na parede. O que é um labirinto? Ainda causa confusão, sem paredes para tapar a visão. Para, 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 visar a visão. Eu tive que desativar um sistema de segurança desses quando roubei a Queen Industries. Quase lá, quase lá. Agora a surpresa final. Ah, que choque. Para você, que eu tive a clave, eu estava esperando. Estava esperando. Estava esperando. Estava esperando. Estava esperando. Vamos lá. Machucou o mulher gato? Ótimo. A dor é consequência da sua estupidez. Ai, você vai se sentir muito idiota quando eu perder a você. Quase lá, Celina. Quase lá, Celina. Tudo pronto deste lado. Ok. Acabei por aqui. Parabéns. Agora a sua recompensa. Robôs! 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 Tente me acompanhar. Acaba com ele! Pronto? Tudo bem. A chave. Pegue a chave. Eu acho que você é seu. Quando sair daqui, vou colar essa coleira no pescoço do Eddie. Ora, vocês dois devem estar se sentindo muito inteligentes. Guia! Câncer! Câncer! Eu odeio me meter nesse momento ridículo de comemoração. Mas gostaria que ficassem cientes da improbabilidade de se verem de novo. Mulher gato, Batman irá falhar com você. Porque esperar por ele sobre a Ronald Perry Terminal é o meu maior teste. 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 Bom, eu só queria dizer... Cuidado. Essa zona é sua. E eu acharia ótimo se você arrumasse as coisas. Mas só tome cuidado. Tudo bem? Selina, onde estava na última sexta-feira, entre meia-noite e uma da manhã? Doando sangue. Não, não. Sendo voluntária. Por quê? Ocorreu um roubo no museu de Gotham. Uma joia valiosa foi roubada. O quê? Não. Então, quem faria uma coisa dessas? Devolva. Seja cauteloso no último teste, tá? Essa é a sua chance com a mulher gato, você irá. Ela está vulnerável, presa em um orfanato abandonado. Não consigo pensar em um cenário mais romântico. Por falar nisso, eu voltei para o alentúmulo para dar uma olhada na Thalia. E, bom, a gente ficou falando de como você basicamente matou nós dois. Ela começou a chorar, então eu fui confortá-la. E, antes de perceber, uma coisa levou a outra. E, bom, você sabe, acontece que a Thalia e eu só queremos ver você feliz. Eu contaria para a gatinha o que você sente enquanto ainda pode, moceguinho. Porque quando eu dominar seu corpo e trancar você em um cantinho da sua mente, eu vou matá-la primeiro.